Lean vem do inglês, quer dizer enxuto. Simplesmente isso. Na tradução literal da palavra Lean é essa. Enxuto. O Lean, ele não é uma metodologia, tá bom gente? Cuidado com isso, tá? O Lean não é uma metodologia. O Six Sigma é. É um método. O Lean é uma filosofia. É uma forma de pensar diferente. Que ele vai focar muito na velocidade. O Lean vai fazer você ganhar tempo em tudo aquilo que você faz. Você parar de perder tempo com bobeira. Com isso, ele vai focar muito na entrega, no resultado prático dos seus serviços. E o Lean, ele é orientado pela eliminação dos famosos sete desperdícios. Já ouviram falar disso aí? Sete desperdícios. Toda empresa tem isso. Todo processo tem isso. Todos têm sete tipos de desperdícios. Viu-se como é que o Lean vai fazer isso? Ao contrário do Six Sigma, que você trabalha com mais análises gráficas, com mais dados, com coisas mais de ciência, no Lean a gente vai trabalhar com algo que eu chamo de ferramentas mais táticas. Legal? Ferramentas mais táticas, muitas coisas feitas à mão, mapa de fluxo de valor, vai fazer todas essas leituras. Não são ferramentas tanto estatísticas e tanto gráficas quanto no Six Sigma.